... ALEEEE Fui a esta cheia Por favor Não se acolhe Eu vou conseguir Eu estou com um Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir O que é isso? O que é isso? É isso? É isso aí, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente está esperando o desplazimento. Sejam bem para você. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A capacidade da cible de vista confirmada, se preocupe de ela. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vai, vai pegar as placas ao gajo, vem aqui Vou buscar a vida de... Não, não, não. É bom que se conduz. Vou buscar a vida de... Ghost? Ghost. Não, não, não. Vamos lá, Claudio. Essa clã é o fim de fazer isso aí. Vamos avançar. Rejoinem a zona de segurança. Eu vou lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou lá. Os inimigos! Sim, sim. Vamos lá. Vamos avançar. 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 Não Boa, eles pegam aqui, porque eles não são mais prêmios Ok, eu posso ir embora Eu tenho uma moto aqui, por isso que eu estou aqui Eu estou aqui O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Onde está? Eu vou lá. Eu vou lá. Hã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã,ã. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eles são Eu vou lá. Ele está a me encerrou! Um tiro pra ver! Ele está a me encerrou! Fiz da puta! Ele não sabe como ele! Ele está me encerrou! Um tiro pra ver! Um tiro pra ver! Sim, Claudio, eu vou ficar um pequeno jogador, então eu vou te procurar. Eu vou te dar um pouco. Estou só no online por você? Não. E aí? E aí? A gente vai fazer um... como vocês vão servir um trio! Bom, eu vou deixar eles, não sei... Você está aí? Mas pessoal... Só para oهم! Como é que a gente tem um trio? O que é isso? Ah, o que é isso? Não, não... Oh, foi a killa de você, Frank. Foi muito ruim. Sim, eu a killa. Sim, sim. Ah... Foi muito ruim. Não pode ser o próximo, não? É isso aí. Cláudio, estás-nos a ouvir? Estás-nos a ouvir ou Cláudio? Estás-nos a ouvir? Vamos lá. 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 Eu preciso reconhecer a minha posição. Um drone está chegando na zona. Oh, isso é um fantôme. Bom, então eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para cá. Eu estou indo embora. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, isso que é, o lado. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu tenho uma proteção aqui Eu tenho uma proteção aqui Onde está? Ele está me amando. Ele está olhando. Ele está olhando. Ele está olhando. Dispositivo de reconnaissance alianos em linha. Um drone está na região. Todo mundo está aqui. Está bom. Ah, perdão! Ah, perdão! Attention! Le drone n'a plus de carburant! Retour à la base pour ravitaillement! ... 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 vamos lá vamos lá o quê o que eu tô indo eu pense eu acho que ele é um dos não tem ninguém Ignore isso Eu acho que é um drone, se o que é assim Eu acho que é um lanceiro Eles estão mostrando! Estão aliados! Balayagem de radar em frente! Ah, talvez a gente está aqui! Vendor-reperado! Mas vamos lá, você manda-se no banco! Sim, eu vou. Em Nathan, você quer ir? Sim, eu vou. O que? O que? O que? O que? Auto, auto O que? O que? O que? Um inimigo atterriu na zona, survei o céu. A Londin. Onde está o céu. A cibela de prensa marcada. A trabalho! O cibela de prensa marcada. A pernação de segurança. O cibela de prensa foi eliminada. Bem jogado. Vamos lá. Onde está? É certo. Oh mano. Aqui está. Neste proteção. Imi vou pegar uma manta! Imi vou pegar uma manta! Equipment localizado Bom, eu sou, eu sei o que é salvo não é isso, hein? É Eu acho que é corte Eu acho que é corte, eu acho que não sei Eu não sei, eu não vi Eu acho que é corte, eu acho que é corte Eu acho que é corte Você está por um equipe de atraso, ouvre o olho O lugar, é a proximidade Eu acho que é o vinho, eu quero até o meu nome, eu acho que é o que é o que é? Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A cível de prisão foi identificada. Precione-se de ela. Não, não. Não. Eu estou indo para o lado. Não. Eu estou indo para o lado. Não está ainda morto. Eu estou lá. Você está em um lado de lá. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Trata-se. Isso é que estou indo para o pump. Eu acho que estou indo para o pump. Não estou indo para o pulso. Seu cheque! É simples, soldados. Se você ganha e vai no combate, ou se perde. Eliminem-se ou capturam o objetivo. Se você não tinha chance, revenia à base. Não é terminado. Vos equipes ainda podem acheter sua liberação. Vocês estão todos bem. Onde está você? Eu não estou aqui. Onde está? Olha o que você achou. Onde está? Onde está? No. Onde está? Onde está? Onde está? Mais um outro terceiro. Você encontrava uma caixa? Não, não está conseguindo minha humanidade. Onde está? rica 1 o pílpe, você quer que não haja mais. A caixa que o lado? Não, eu não tenho que entrar. Eu não tenho que entrar. Ok, ok. Por que me derrubar. Acho que tem um carro na outra Acho que tem um carro na outra A outra é a balcinha O que é que é isso? Eu tenho um drone na outra Eu vou dar um direto Eu vou dar um direto Eu vou dar um direto Eu não estou em outro Vamos lá, vamos lá. Não, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Queremos! Vamos lá! Asamigas virem. Vamos lá. Vamos lá no transporte. Préparez-vous à vous battre. Come on, Lait. O que éste? Passez na leg. Passez na leg. Passez la leg. Les inimers! Je n'ai pas connu. Quoi que c'est toi ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Não, não, não. Sim, outro lado. Oubliar o que eu vim de dizer. O que é um jogo? 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 Sim, temos um jogo um pouco. Ok, o jogo foi feito. Eu pego por lá. Ele trope? Ele está chegando lá, ele trope. Ele está chegando a quem? Bem bem. Ok, ok. Justo. Estão mesmo? Eu estou com o meu jogo. Acabo agora. Ah, é outro jogo. Não tem que 25. Trapa à dispersão iminente. Estar em relevo. 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 Tem que jogar na zona de segurança. Estar em relevo. Ok, estou em relevo. Um pouco tempo. Tem tanta luz. Não tem nada. Tem que jogar no оружio. Vamos lá. Tive entregar, três entregar. Tem que jogar no оружio. Estar em relevo. Estar em relevo. Estar em relevo. Estar em relevo. Ok... So, Robert. Hi. E aí, não dá uma aí? Um, 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 para dentro? Sim. Eles têm que ir para fora, eles têm que ir para fora. Fala lá, fala lá. O que é isso? Eles precisam ir embora Você pode me reforçar ou me reforçar? Fliar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Fliar! Eu me fico! Eles estão aí! Tempo! Estamos chegando! Nouveia zona de segurança. Fim, repare! Não, vamos lá, vamos lá! Tem um inimigo aqui. Não, não, não. Estou aqui. Olhe o que eu ia dizer. Vamos avançar. Fique em avanço! Eu me tiro em cima! Rejoinem a zona de segurança. Falei. Ih merda. Cível, repel. Vem? Vem vir, vem vir. Foi aí, vira. Minha terra, ela na terra, vai. Resta pauta. Fica mental. Fica mental, matem, matem. Fique mental. Fica muito maior doceiro. Olha! Vamos lá. Têm na o líng, não é. م O que é que é m'encavado. Ahi. Eu vi um chagre um cheio pelo lado da sinal. Ele só o que estava filmando. Ele anda me agarrou. Agora ele vai roubar. Vou estar aqui com o chate de cima. Eu não sei. Ah. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Era um golpe. Ele é só um capítulo. Eu não sei. Mas eu não sei se que a pessoa não tem, mas a pessoa é muito bom. Sim. Talvez não tenha medo de falar. Não, 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 não. Os caixas, a não foi, não foi? Veja! Isso é muito ruim. Eu acho que você tá jogando em nosso ultimato, do que você não tem direito. Mas ele não pega o ultimo ultimo. A sorte dele é que eu já não tinha placas, meu. A sorte dele é que eu já não tinha placas, meu. Achei de coisa que é que é próprio, mas vai lhe rega um boeta. Bom, ele disse para jogarmos mais uma. O Claude já deve estar a ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está aí? O que é isso? Não. Não, não, eu vou para jogar, não. Não, não, não. Muito bem. Muito bem. Vocês são mescados. Já, você está? Já. Tchau, tchau, tchau. E aí, ok, a coisa mais, vocês me perguntam que eu acho que vocês me cuidam de nós, Você vai... Mas também... Veja, vai ficar tipo, perfeita, E aí ok! Mas fazia um dos jogos? Eles não podem ir enquanto faça mais um dos jogos, mas a gente vai conseguir um intenso. cê é desfile não é isso não é isso ele não é isso ele não é isso ele não é isso Corvo, que eu não estou a fãs, 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 eu vou te quebrar, eu vou te servir, eu vou te ver com o mesmo tempo, eu vou te esconder. Então, vamos lá. Não há nada, né? É, ó, vem! Aqui nós vamos pegar uma arma! Aí, vamos, vem, vem, vem... Ok, o que é o avital está localizado! Vamos, segurança! Aí, nós estamos na orange! Sim. Nós temos que... Nós temos que ficar mais. Nós temos que ficar mais aqui, né? Nós temos que ficar mais aqui. Vamos lá. Vamos ver o o que é a minha mão. Vaz. Vamos lá. Sim, vamos lá. Objetivo finalizado. Recomendo o novo lugar. Quero pensar em um bocadinho. Não, não, não. Vamos, 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 vamos! Um drone! Um drone chega em zona! Ele está fazendo um grande deslux! Não, não há nada. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Oh, sim, vamos! Vamos lá! Ah! Estou bem! Não! Atenção! O drone não tem mais de carbono. Retour para a base para a avitação. Nesssss! Atenção que você tem uma meca. Suicendo o gulag! Batem-se para sua liberdade! É isso aí, você está na frente. Sim. Vamos lá para o combate! Profite de l'attente para melhorar os tiros. As provocações são um modo eficaz de tapar sobre os neres do ennemi. Os caixões bem placados também. O combate começou. Você é o próximo, tenei que vai. Vamos lá para mim? Não, não, não. É simples, soldado. Sois você ganha e repartir ao combate. Sois você perde e não se arraste. Eliminar-los ou capturar o objetivo. Granada, lança! Granada, lança! Granada, lança! Ben, espi, lá! Ha! 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 Ok. Tu vas t'en sortir. Votre feuille Kipi a échoué. Il rentre à la base. Je l'ai achaté à notre forme. Il reste plus que vous. Terminez le travail. Un nouvel objectif a été indiqué. Un nouvel objectif a été indiqué. Le gaz avance! 1 vez 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 4. 5. Não tem nenhum, o que você está fazendo? Não tem nenhum, o que você está fazendo? Não! Não! Eu já estou onde? Eu vou tirar o outro! Eeeeh... 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 Eu vou sair do meu caminho Eu vou sair do meu caminho Eu acho que é uma coisa bem bonita Devemos Oi Eu tenho um calibre ou um inco . . . Eles estão em mim! Eu estou indo um pouco mais longe. Não! 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 Eu estou indo um pouco mais longe. Não! Eu vou pegar essa janela para fora. Eu estou indo. Eu sou o outro! Você está indo um pouco mais longe. Não, não! Eu estou indo para casa. Ok, ok! Vou pegar uma helicópter. mencione a ferramenta a ferramenta a ferramenta a ferramenta efeito a ferramenta a ferramenta eu vi a coisa a ferramenta Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui as bombas Olha ai a esquerda não? Não, 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 desculpe, essa é a cara de dinheiro Há gays que foram para lá, para usá-lo Onde vai esse cacho? Vou cair daí ou perto? Nip Por isso pode levar a fã Para de novo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está em um desfileiro. Vamos tentar. Ainda um desfileiro. Já, já está em um desfileiro. Vamos, vamos, vamos! E aí Não vou para você Tip Sniper Passa Sniper Sniper Seja Sem precisar Estende Tente Olha Sniper Queda Sniper Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse molson é um vidro partido Não, 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 não Sim Eu vou fazer a direita Não é bom Como você vai fazer a minha frente Eu vou fazer a direita Então eu vou fazer Ok, eu vou fazer a direita Eu vou fazer Eu vou fazer a direita Eu vou fazer a direita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala! 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 Aqui é o gulag! Se você sobreviver, você pode voltar ao combate! O que é isso? O combate começa! Fala! 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 Se você ganha, você vai em primeira linha. Mas se você perde, tudo é terminado. Você está lá, soldado! Você conseguiu! Você conseguiu! Fala! Se eu conseguiu! Mas na China! Mómanos! Lá de裝置! Vamos lá. Vamos ao próximo! Mas no 중. Você conseguiu! Pepey a réussi, vamos lhe redéployer. Todo mundo está aqui, é bom. Vamos, vamos, podemos lootar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Echec do contrato. Laisse tomber. Agora era a cible. Quando tu tava baixo. É óh. É a clave. Olha aqui é municione. Que que a vencer? Fui óh, fui óh. Aí é, vó. Vó, vó. 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 Vó, vó. É asembrei, óh, vó. Vó, vó. Há uns bilhões aqui, prenez o que vocês precisam Vocês vão ter que eliminar a cible, colocado Vais por cima deles A ver, eu tenho que ir embora Pode ter chance que eu não tenha chance de ir embora Vou procurar o meu auto, correu em frente Não estou com o problema Eu não estou com o outro Ou você, não está? Conta! Eu me pego em canardê Como é que você pode ver? Não, não não Vamos lá em dois lados Eu vou procurar agora Eu vou reposar você agora! Termine a missão! Tem que saber a 30 de seus defeitos! Putain, mano! Putain, 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 mano! Foda-se! Putain, existe tudo de novo online! Ah! Acho que não é! Rápido e Delford, não vai! Ele vai para lá! Ele vai para lá! Ele vai para lá! Tudo bem! Depois foi ele? Sim! Sim, fácil! Vamos fazer? Tão melhor! Hahahaha Eu acho que é um... Que é um amigo que eu não me lembro E aí... Seu irmão escreve... Não escreve... Não escreve... Não escreve... Não escreve... 20kg... Seu irmão... 20kg... Eu sei... Você tem que falar com a típica. Não, não. O que alguém escreve no grupo. Isso é uma mulher, isso é uma mulher. Um inimigo atterriu na zona. Vérifiez bem o equipamento. Os preparativos ao despoio-de-poio estão em conjunto. O despoio-de-poio está terminado. 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 Pascale, você tem que ficar quieto. É bom, mano. Sim. Despoio-de-poio está terminado. Um inimigo atterriu na zona. Você tem autoridade de atacar. Despoio-de-poio está terminado. Despoio-de-poio está terminado. Despoio-de-poio está terminado. Despoio-de-poio está terminado. Ou você ganha e você repartir ao combate, ou você perdeu e tudo se arrête. Um inimigo atterriu na zona. 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 Um inimigouser-poio está terminado. Um inimigo atterriu na zona. Eu vou te dar. Votre equipe a pris uma rooste. Vamos nos enviar a base. Pagamatan, é claro. Tudo repose agora. Terminei a missão. Prends-les comandos. Vamos. Cadê que, cadê, cadê. Prends-lis comandos. Ficarei lá. Ok, vamos lá, vamos lá. J'ai trouvé um passe de escuro. On a plus beaucoup de temps. Rejoignez la zone cible. On avance. Prends les commandes. C'est parti. Le gaz se rapproche. Contra terminé. Votre paiement a été autorisé. Prends les commandes. Ah, claro. Eu não tenho nada de usar? Tá bom? Não, não é que é isso. Sim, vamos continuar, vamos continuar. Eu não tenho nada de fazer isso. 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 Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Okay. Colme. C subdivese! Clam reis! Eu vou te mostrar que você está bem, Joli. Vamos lá, Joli. Ok. O contrato é terminado. É um bom trabalho. Vamos lá, Joli. Vamos lá, Joli. Vamos lá, Joli, vamos lá. Vamos lá, Joli, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Équipement localizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Joli. Vamos lá, Joli. Vamos lá, Joli. Vamos lá, Joli. Vamos lá. Vamos lá. gente AOL . O inúmero . A gente não vai se derrubar. Sim. Eu te sinalo. A CIDADE NO BRASIL 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 Em dejeção Eles não podem ver que eles estão lá atrás. Olha. Vamos lá, vamos lá. Enquirem os inimigos. Você tem autorização de atacar. Eu... Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Eles estão passando por lá! Eles estão seguramente não longe... Vai para mim! Vamos, vamos, vamos! Eu vou acertar! Acho que é que foi o motor! Eu vou acertar! Não posso fazer a máin, mas eu me deixo de colocar… Ah, é o outro lado! O outro lado! Ah... Um acertar! O outro lado! Um atá, um atá, um atá Eu fiz um desfázio, Procamos just Eu sou ocupado! Vamos! Sim Vamos procamos a uns Sim, 2 Estou muito feita Sim Não Sim, você quer ir Eu clande ele! Clande ele! Os 2 Você está chegando? Você está chegando? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. não tem nada não tem nada não tem nada não não tem nada Vámonos, filhos de puta! Bem-vindo ao Pudal. Você vai ter que sobreviver para ganhar sua liberdade. Você vai ter uma ameaça, está aqui. Vámonos! 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 Vámonos, isso vai ser a vocês! Olhe a expectativa para melhorar os tiros. As provocativas não são eficazes para atar os inimigos. Os caixos também estão bem colocados. Vámonos para o combate! Você é o próximo, tente-se prédio. É simples, soldados. Sois você ganha e você repartir ao combate, ou você perdeu e tudo a resistência. Elimine-la ou capturá o objetivo. Vámonos, a chance. Retirem-la. Se ela tem o pagamento, pode-se acheter a liberdade. Opa. Vámonos, enfim. Opa. Onde está? Onde está? Olha o coordenado! Vamos! Aisem no! Eu vou partir lá! Vire! 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 Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não! Eu trouxe uma munição de lancer! Eu trouxe um atalho! Olha o outro lado! Não tem nada! Não tem nada! Vire! 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 Entra prática para o outro! Vire! Qual é o desafio? Olha o avalder! Claro vai! Existe! Para o avalder! Foda-lhe a parte. Está por cima de ti. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Passas por cima do dinheiro que os gays deixaram lá. Tem chance, mano. E para um já tens. Alguém quer isso? Vamos riscá-los. A sua equipe foi designada como prioridade. Protegá-los a todo o preço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um bom. Vamos lá. Acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Contact! Tá, mas não é uma coisa? Tá, tá? Você tem? Tem um outro lado, né? Não é um outro lado! Tem um outro lado, não é? Mas, não é, não é um outro lado! Eu não tenho nada! Não, não é? Não, não é? Eu acho que não é. Boa, mas provas! Eu acho que não é o que está acontecendo! Fico de terra. Patrícia, eu venho do 5-1. Isso eu vou tentar. Eu vou tentar misturar. Eu vou conduzir, acroche-me! E aí Você tem o que está aqui? Está aqui, estando aqui. Focá para a posição de julidade. E aí Vamos assim como é o filme? Morte! 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 E aí, e aí, e aí que está aqui. E aí E aí o 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